Agora o que a gente precisa fazer é terminar aquela instalação definindo usuário e senha para o nosso Ubuntu, beleza? Dentro do nosso sistema operacional. Isso que eu falei para você tomar um pouco de cuidado e fazer junto comigo, porque é um pouco confuso. Por que confuso? Você tem um usuário e uma senha no Windows. E aí você tem um usuário e uma senha no seu Linux. E eu recomendo que você use o mesmo usuário e senha, beleza? Porque tem hora que você vai estar no terminal instalando alguma coisa nesse novo terminal, nesse novo sistema operacional, que é realmente o seu Ubuntu, o seu Linux. E aí você vai pedir um usuário e senha, você vai digitar o usuário e senha do Windows, aí você vai digitar o usuário e senha do Mac, do Mac, perdão, do Linux. E aí você vai ficar muito doido em qual SO que você está e qual senha, o usuário e senha que você tem que utilizar. Se você usar o mesmo usuário e senha, você não vai ter esse problema. Então eu recomendo que você faça isso. Show? Então vamos lá. Então aqui eu pedi o primeiro o meu usuário. O usuário eu vou digitar Luna. Ah, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para te mostrar com mais tranquilidade. Igual, sim, é igualzinho eu dei no Mac. No Mac não, no Windows. Então agora fica um pouquinho mais fácil para você enxergar. Digitei Luna e vou dar um Enter. Beleza. Aí vai me pedir a senha. A senha eu vou digitar aqui de boa. Primeira coisa que você não pode achar estranho também. No Windows é bem comum a gente digitar um usuário e senha e conforme a gente vai digitando, fica aparecendo os caracteres. Só que aqui não acontece isso. Beleza? Eles não aparecem os caracteres, eles ficam escondidos. Então eu já digitei, eu vou apertar Enter e ele vai pedir para eu confirmar. E aí você confirma de novo. Não vai aparecer os caracteres da mesma forma que aparece no mundo real aí. Você está digitando e ele sabe que você está digitando. E já funcionou. Está vendo que está ali escrito Luna arroba Death Star. Luna é usuário arroba o nome da máquina. Então o nome da minha máquina é Death Star. Na verdade quem colocou isso é a Joves, porque eu não gosto de Star Wars. Eu não tenho nenhum apego a Star Wars. Desculpa se eu estou te ofendendo. Mas eu não vejo muita graça. Ela gosta muito, então isso é até uma trollagem aí. Esses quadros aqui você pode dizer que é porque eu gosto, mas não é porque eu gosto. É porque ela gosta e a vida é assim mesmo. Quando você vive num casal, você tem que conviver com essas coisas muito daidas da vida aí. Show de bola? Agora realmente ele está já definido no usuário 100 e você já pode usar. Para confirmar se está funcionando a instalação mesmo, você vai vir aqui no CMD normal. Olha que interessante. No prompt normal. Eu estou abrindo aqui. São dois prompts diferentes. Está vendo? Esse está escrito Luna aqui com o símbolo do Ubuntu. Aqui está o símbolo normal do prompt do Linux. Você vai escrever aqui Bash e dá um Enter. Se realmente ele mudar de SO, ele for ir para o Bash, que é o Bash específico do Linux. Beleza? Está certinho. Funcionou. Se ele não for, significa que deu algum erro na instalação. Aí chegou o momento de você ir lá no fórum e perguntar lá no Discord se alguém teve o mesmo problema. Ver qual mensagem de erro está aí. Você manda lá no fórum. Beleza? Então faça isso. Agora, se não tem nenhum erro, está feliz. Pode ser o próximo passo. Pode ir para o próximo vídeo. Feliz da vida. Beleza? Então até o próximo vídeo, que agora sim nós temos um sistema operacional instalado dentro do Windows 10, que nesse caso é o Ubuntu, que é uma distribuição do Linux. Show. Valeu. Até daqui a pouquinho. Tchau.